E aí galera do YouTube, aqui quem vos fala é o Lobo, do canal NaMente. Pra vocês que estavam com saudade de Far Cry, este é o episódio número 12. É, 11 não? 11? Isso. 11, é o episódio número 11. Confundi um pouco, a gente tava um tempo sem gravar Far Cry, pra falar a verdade. Por causa que tava dando alguns problemas no nosso sistema operacional e a gente formatou, agora tá tudo certo. E aqui tem uma mulher com peito de fora. Peitos. Querendo mostrar pra gente. Olha só, por que você está com peito de fora? Não tem mais ninguém aqui assim, ó. Não tem ninguém, ela é única. Não tem ninguém pra dizer assim, ah, é cultura do lugar. Não, cara, tu é assim mesmo, cara, tu é tarada assim mesmo. Vou falar assim porque tem crianças assistindo o bolo. Eles vão te comer vivo na arena. Eu vou soltar aqui pra matar todo mundo. Quero ver mais. Cara, se eu pudesse ia ser muito engraçado. Será que eu consigo sair dessa área pra dar um tiro? Não, muito trabalho. Então tá. Tá sacanagem. Pra quem não conhece o nosso estilo do jogo, eu, o lobo, fico no teclado, ou seja, controlando apenas a direção do boneco, no teclado. E a PAMIS ao meu lado fica no mouse, controlando a mira. Então a PAMIS é responsável pela precisão e eu pela direção. A gente hoje vai começar as missões Y. É isso, né? É, acho que sim. Vamos dar uma olhadinha no mapa onde que tá o Y. Tá aqui. Isso, é Yoji e Reji. É, o dedão lá da droga, né? Encarrega-se de uma missão para Yoji e Eji. Concede uma grande quantidade de rupias. Então tá, então clica ali no Yoji e Eji aí. Está marcado. Está marcado. Então tá, então agora eu acho que é só ir até lá. Então vamos fazer um pequeno corte pra não ficar muito longo este vídeo, ok? Tá porra, um caminhão tá vindo. Atira, atira, só no motorista, só no motorista. Boa, mais um. Consegui isso! Um tiro, PAMIS, um tiro. Caramba, PAMIS é um... Quando a pessoa é boa assim, não tenho o que falar, né? Ah, então vamos aproveitar e fazer essa missão secundária. Vamos entregar esse caminhão. Pra onde a gente tem que entregar? Tem um posto avançado liberado. Onde tem um posto avançado liberado? Ih, lugar nenhum. Acho que mais vale a gente liberar esse posto avançado. Ah, tem um aqui, né? Ah, tem um posto ali, né? É. Tem um aqui, ó. Tu prefere liberar um novo ou ir naquele lá? Agora, não sei. Você que escolhe, vai. Então vamos naquele lá pra não ficar muito longo. É isso aí. Tá. Marca aí. Marcou? Então tá, então apertar S aqui pra sair. Não é M. É, não é tão longe assim. Não, não é tão longe, não. Então é só virar aqui. Vai de ré, vai de ré? Não, 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 não. Quase, hein? Dá rézinha. Não cai. Ih, caramba. Tô preso? Não, não, não. Deu, não. Então tá, deixa eu dar a volta aqui. Gira o teclado. Não, 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 não. Dá ré. Ele tá meio difícil de controlar. Mas então tá, a gente vai chegar lá no posto avançado e voltamos quando a gente tiver lá. Droga, droga. Pegaram a gente, pegaram a gente. Ai meu Deus. Atira. Ah, caramba, o cara com a armadura. Ih, ferrou, 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 ferrou. Olha pra ele, olha pra ele, olha pra ele. Olha, olha pra ele, olha pra ele. Não deu. Ih, não. Putz. Ai, é. Então tá, próxima vez que a gente vê um comboio a gente não vai tentar enfrentar, tá bom? Vamos direto lá pro Y mesmo. Vamos parar de enrolar. É melhor. E no meio do caminho pro Y, a gente se deparou com alguns amigos fazendo assim, ó, chama aí, o carro quebrado. Não, vamos parar pra ajudar, vamos ver o que aconteceu. É, falar. Valeu. Não sei consertar carros. Ah, não sabe consertar carros. Então, vamos consertar carro pra ele. Olha pro carro. E consertando. Tá bom. Ótimo, ótimo. Olha como pessoas consertam carro. Você pega o maçarico, começa a bater na frente assim, bota de lado, passa o maçarico assim no canto, aqui assim, um pouquinho na roda e tal. E pronto, consertou o carro. Tá ótimo. E vai falar com ele que eu quero dinheiro por isso. Será? Você vai dar? Ah, sempre, sempre. Sempre tem o dinheirinho. E pronto, ajudamos as pessoas, né? Só o que. Só uns esclarecimentos ali. A hora que a gente morreu, a gente perdeu o caminhão. Então a gente não conseguiu levar lá pro posto avançado, né? É, não deu certo. Não deu. Então, faz o que? Vamos ignorar isso e vamos pro Y. Se não, a vida continua, né? Fazer o que? Não pode mesmo a gente parar sem ser interrompido por esses carinha. Pronto. E quem mais tá interrompendo aqui, hein? Hã? Cadê minha? Aqui, aqui no lado. Minha Brasília demais, hein? Ninguém se mete com a minha Brasília! Tô. Pronto. Ih, o Tigre saiu? Não sei, tinha um Tigre ali? Tinha, o One Bauri. Será que tinha mesmo? Tinha, tinha, tinha. Então deixa ele ser livre. Parabéns, Tigre. Você sobreviveu. Vamos sair de perto de você. Também a gente já tá quase chegando na missão. Ah, tá ali o Tigre. Mata. Nossa. Ih, morremos no outro não. Não, não, não. Explode, 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 explode. Volta, volta. Acelera, acelera, acelera. Tranquilo, tranquilo. Era planejado isso? Era planejado? Claro. Tá aqui, tá aqui o Tigre. Era planejado, gente. Eu queria pegar a carne. Antes, dá uma olhadinha naqueles caras lá. Se for inimigo, já senta a mão. É inimigo. Na cabecinha. Ótimo, Pumis! Tem mais um. Ah, no piloto vai ser difícil. Nossa, Pumis! Nossa, acertado. É, o cara vai pegar minha truca. Vem, querido, vem. Ótimo, Pumis. Ah, tem mais gente atirando. Cadê os cadê? Não sei, não consigo ver. Tem um vingo aqui. Tem? Aço. Olha lá pra baixo, olha lá pra baixo. Não, e aquele já tá morto, já pulou os ursos. É os caras que estão atirando aqui debaixo, na gente. Aqui debaixo. Não, não, é nessa reta aí, ó. Sim, mas eu não tô vendo ninguém. Então, procura no matinho. Atrasada. Ah, desistiu, ele desistiu. Vamos catar o, esfolar o tigre aqui. Pronto. Foi fácil. E agora como a gente vai voltar? Olha pra cima pra ver se a gente consegue escalar de algum jeito. Ah, tem nenhum rapel, não tem nada. Não. E tá difícil. E como que a gente vai subir? Olha, tu vai, tu vai, tu vai ter que descer? Eu tenho que descer. Tem outro jeito. Tem que descer. Ali tem um peixe. Opa. Atira nele. Ai, caramba. Ih, no rabinho só. Ih, só, só um susto. Não, não, deixa, deixa. Não, não quero montar ele, não. Pegar o navio. Sem o peixe vim. Ih, ih, Stranded Deep, Stranded Deep. Ah, não. Subi, beleza. Stranded Deep faltava ter uns bichinhos assim, né? Aham. Ok, pegamos o barco aqui e agora a gente vai ter que achar uma solução, né? Por causa que é lá em cima, dá uma olhadinha lá em cima pra mim, pô. Putz, é lá no alto do morro. A gente vai ter que voltar pra estrada pra conseguir. É, a gente vai... Ah, nessa prainha eu acho que consigo ali, ó. É, acho que dá. Não, essa aqui é de baixo, né? Pra poder subir. Então tá, então vamos ver. Tá, tá. Então tá, vamos fazer um cortezinho maroto. Resumindo o nosso percurso. A gente caiu da montanha. A gente achou uma lancha. O urso nos atacou. A gente matou um urso. O outro urso nos achou. O urso nos matou. A gente caiu, a gente procurou. Foi parar lá numa torre. Do lado de uma torre achamos o helicóptero. Pegamos o helicóptero e finalmente chegamos aqui. Tipo, a gente já perdeu um monte de tempo agora que a gente vai chegar na missão. Ótimo, ótimo. Só morrendo. Mas pelo menos com o helicóptero já adianta até mesmo pra continuar essa missão. Então, vamos aproveitar e ouvir o cutscene aqui. Sim. Ainda tô vivo, perda. Aguenta firme, amiga. Eu sei que você está nervoso com o Donald Paul que me fez, mas eu estava em ordem. Ele não dá mole. E aí, Yogi, seu puto. Ainda quero matar vocês dois. Olha só. Não como você por querer meter uma bala no Red. Olha só. A gente está prendendo. Tipo, não come no Red. O cara, o outro não quer. Rasgaram nossos passaportes e estão usando a gente pra ferrar outras pessoas. Como você. E não dá pra voltar pra Índia depois daquele incidente com a vaca. Vacas. Isso. Vacas. São tantas vacas. Você viu que já foram milhões de visualizações no YouTube? Sério? É, foi mesmo. Ei, peraí, peraí, peraí. A gente achou que a Nul estava disposta a conversar. A gente não achou que ela fosse jogar você pelado na arena. Achamos sim. Por isso que apostou contra ele. Eu só apostei contra ele na teoria. Eu estava tentando desligar a competição, compadre. Seus lances. O modo como ele lutou, seu babaca. Muito gladiador. Achei que foi um trezeiro. Vocês dois vão sumir. Eu quero vocês dois fora da minha casa. Quero ela de volta pra mim. Ah, aí sim, hein. Gostei da pressão que eu tava botando. A gente atira junto no Donald. É Yogi. Um fumo? Dá o fora. É. Já vou fazer as malas. É. Tá tudo por aí. Tá meio bagunçado. Ah. Mas antes... Cara, esse cara merecia uma bala. Aham. Tá, eu vou ficar de boa com isso? Não. Senta a mão na cara deles. Eu vou fumar também. O que era isso aqui? Um daqueles tancas? Sim. Espertinho. O que aconteceu com ele? Bem, e essa é uma história que vale a pena contar. É. Drogas, intriga, perigo, tem tudo. Eu só quero a versão resumida. Certo, versão resumida. Éramos recém-chegados em Kirate. Recém-saídos do barco. Sim, e ávidos para provar a horticultura local. Muito ávidos. E não ficamos desapontados. Não, nem um pouco. E tudo graças a um... Um velho guru gentil que ajudou a abrir nossas mentes. Verdade. Naquele dia, alcançamos um nível do Nirvana Erbal como nenhum outro. Quando foi dito e feito, perguntamos o outro. Quem era seu fornecedor? Foi quando ouvimos sobre Shangri-La. Shangri-La. É como se fosse o fantasma da antiga Kirate. Antiga Kirate? É, é, é como o fantasma que nunca existiu. Tipo a gata do Schrodinger. A Kirate de Schrodinger. Gente, versão resumida, tá? Certo, de volta à história. Ahm... Então o guru disse que viajou para uma terra histórica e quando estava lá pegou alguns brotos. Isso tudo foi possível graças a um tanca místico que ficava nesta parede. E o que aconteceu com ele? Foi rasgado em pedaços e espalhado por Kirate, por desconhecidos. É, mas não se preocupe. O ancião nos vendeu um mapa que levava a uma caverna perto daqui. É, uma caverna com uma porta assustadora. É, bem assustadora. Queríamos muito ir em frente. Não, mas a porta tinha um ar de... Ahm, digamos, não entre. Então cadê o mapa? Acho que usamos para enrolar cigarros, mas não se preocupe. É fácil encontrar a caverna. Fica a oeste daqui. É, isso. E quando vira uma porta com um rosto muito assustador, saberá que chegou a um lugar certo. E traz uns brotos para a gente, tá? Uns brotos. Cara, é muito engraçado falar com pessoa doidona assim, cara. Cara, na real acho que esses caras são os mais divertidos por enquanto aqui que teve. Pelo menos eu achei engraçado. Vamos aproveitar que a gente já está com esse helicóptero, a gente não foi de todo, perdido. Mas a Delta... Oh, meu Deus. Ai, tentação. É retinho, hein? Pois é. Mas eu acho que o helicóptero vai ser mais útil. Para não perder tempo, caso a gente precise... Caso a gente precise... Esqueci que eu espaço, saí apertando o dado. Caso a gente precise retornar, né? O helicóptero é mais útil. A Asa Delta levaria a gente só até um ponto aqui, talvez do outro lado dessa montanha. Agora é só chegar lá, não parece tão longe assim. Praticamente chegamos. Era uma descida, talvez dava para vir de Asa Delta, sim. Mas, de qualquer forma, o helicóptero é mais útil. Uma caverna assustadora, com uma cara horrível. Ih, tem inimigo ali já, né? Tem. É, sempre tem, né? Sempre tem, né? Vamos estacionar aqui mais longinho assim, ó, para poder fazer uma estratégia. Zona de missão, volte o objetivo do jogo, tá bom. Volta, volta, volta. Olha para trás, olha para trás, olha para trás. Olha para trás. Nossa, o que que fez? Não, não, por uma missão. Barulho estranho. Ó, ó, ó. Ih, os inimigos já estão... Eita, elas estão se matando. Estão morrendo tudo já. É urso? Eu ouvi... Ih, caramba. Não, o rinoceronte. Rinoceronte amigo. Lembra do rinoceronte amigo, Pammis? Isso, mata a galera aí. Lembra do rinoceronte amigo. Não, não é tão amigo, não é tão amigo, não é tão amigo. Eita porra, eita porra. Deixa eu girar, deixa eu girar em torno dele. Deixa eu girar ao redor dele. Olha para ele. Calma que eu estou ficando louco. Não, se a gente ficar reto com ele... Ó, Pammis, é isso que eu tinha de meia. A gente não pode ficar reto com ele. Morreu, morreu, queimado. Morri, morri. Morri, não, não, por favor, não. Olha para o rinoceronte, não dá para correr de um rinoceronte. Claro que dá. Ele morreu, não. Tá, então corre. Estou confusa. É porque era para olhar para ele. Morreu? Morreu, queimado. Ah, eu acho que tem um xizinho, não sei. Seria ótimo se ele tivesse morrido. Tá lá, ó, tá queimando. Tá queimando o corpo dele. O cara matou, ó lá. Ali tem um carinha vivo lá, ó. Isso, ele matou. Deixa eu pegar minha sniperenga aqui. E dá só um tuft na cabeça dele. Ótimo, meu Deus. A Pammis é uma coisa matadora. Ó, viu? Muito bom, muito bom. Será que a gente consegue pegar o couro dele? Ah, parece que sim. O fogo, ele apaga rápido. É, esse fogo aí de metigela. Tomara que a carne não esteja destruída. Eu acho que sim. Pelle de rinoceronte não estava destruída. Ótimo. Vamos vasculhar esse corpo só quando a gente conseguir um dinheiro para ir liberando umas novas armas. Então tá. Essa aqui é a caverna com uma entrada assustadora. Pegou uma coisa bem interessante ali, né? Viu? O que que viu? Não vi. Cabezinha. Ah, não tinha reparado. Maravilha. É útil, pode vender. Tá ótimo. Aqui tem uma roda aqui pra girar. Quero, quero rodar. Roda. Roda? Roda, roda, roda. Nossa, isso aí é antigo. Não, mas roda aqui ainda é aquele do chacrinha, né? Roda, roda e avisa. Ah, ótimo. Pensei só vi na TV, não é do meu tempo, não. O que que é isso? Vou jogar um rapel aqui. E dá como se ficar na porta. Será? Não, não. Olha pra baixo, não consigo ver se tem terrinha ali. Ah, tem, tem. Roda. Não, não tem nada. É, é pra descer, então. É descer, é descer. Tem um peixe lá, mortal. Meu Deus. Vamos ter que cair aqui mesmo? Olha lá. Dá pra balançar. Deixa eu tentar me balançar. Tô me balançando. Tô me balançando. Acho que dá sim, Promets. Acho que tem que se jogar, tá lá. E... C. Mas morremos. Morremos, assim, tão baixinho, ó. Será que tinha que clicar em alguma coisa? Apareceu ali pra clicar. Nossa, aparece rapel ali. A gente... Estraga prazeres. Então tá. Quando a gente volta... É, vai só começar tudo de novo. E agora a gente vai ter que testar, né? E agora a gente vai ser obrigado a testar. Quando a gente voltar lá na... Lá na caverna... A gente volta com o jogo. Pra não perder muito tempo. É lá na PQP isso. Tá, voltamos aqui na caverna. E realmente dava pra chegar ali só de asa delta. Tem uns dois carinhas aqui. Que a Pamis vai sentar a mão nele. E não sei como eles não desviam. Pronto. Tem mais alguém? Olha ao redor aí. Olha ao redor. Tô com medo de rinoceronte. Não, rinoceronte... Não, rinoceronte eu acho que... Não, tem ali. Ai, ui. Caramba. Eu desviei da flecha. Não, não... Você como me atira? Para, para. Pagar o fogo eu vou morrer. Tô bem, tô bem. Não, não, não. Que droga, cara. Tá, vamos lá. Tô bem. Fica aí de boa. Se cura devagarinho. Dessa vez vamos tentar não morrer. De preferência, né? De preferência. É, é bom, né? Eu acho que se eu cair naquela água não dava nada disso. Será? Pilhar aqui. Pilhar aqui. Fechou, não tem nada. Jogamos ali. E descemos. Olha para cima aí. Porque eu acho que tem outros pontos para a gente jogar a cordinha, não tem? Ali, ali. Era isso que tinha que fazer. Joga, pode jogar aí. Pode jogar. Ah, eu que jogo aí. É, eu que não faço. Ótimo. Daí, ali eu acho que mais um para jogar. Vamos ver se dá para virar ali. Ali, ó. Nossa, que dor na cara. Nossa. Tipo... Tá bom, tá valendo também. Ok. Pera aí, eu me perdi. O que a gente está fazendo aqui mesmo? A gente veio pegar o mapa. Não, o mapa era para vir aqui. É. Eu acho que é para pegar aquela cartaz que tinha colado ali. Não era? Um que rasgaram em várias partes e espalharam. É. Acho. Então tá, vamos jogar o arpé ali. Não, pera. Tá, como assim? Tá lá? Ali a gente veio. É ali então. Ó, tem um macaco lá em cima. Ah, tem um macaco. Eu acho que a gente tem que ir para lá. Para lá, a gente vai voltar ou não, né? Caramba, que medo. Nossa. Vai no limite. Caraca, velho. Esse aqui até eu fiquei com medo. Aqui, o que é? É mais um ponto para subir. Mais lá em cima. Eu estou meio confuso, tá? Também. Mas vamos indo. Vamos indo, que enquanto a gente está subindo, a gente está ganhando. Ah, ok. Parece que... É. Chegamos em uma porta. Ah, é o outro lado da porta. Entendi. Então, teoricamente... Ah, isso mesmo, isso mesmo. Tive aquela porta trancada. Fechou, entendi. Ok. Vamos correr aqui porque eu sou a vida louca. Fugiu, né? Agora ficou com medo. Ficou com medo com certeza. Essa porta sinistra. Opa, muito bonito. Opa. Tem um cartão de crédito, desenho de cartão de crédito ali. É, é isso. Deixa eu pegar agora. O que é isso mesmo? Eu acho que é máscara, né? Só dá uma olhadinha ao redor aí que eu estou com medo. Eu esqueci o nome. Aqui, ó. Isso. Aqui tem uma coisa na parede. Brilhou, brilhou. Uma faca. Peguei. Tinha uma faca ali. Ali ainda tem. Eu não consegui pegar. Ali, ó. Em cima. Ali. É, não. Mas eu acho que já está no máximo. Então, tá. Vamos lá pegar o cartão de crédito e pronto. Tá aqui? Você quer o cartão ou não? Interagir. Tá bom. Ah, um pedaço do mapa. Isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele disse onde está um fragmento. Sim, sim. A gente pegou. Ótimo. Ele vai ficar doidão e lembrar da mãe dele. Quer ver? Ai, meu Deus. Ué? Onde estamos? Já estou pelado de novo? Meu Deus. Ele gosta, né? De casinha. Quer ver que eu estou pelado? Tenho certeza que eu estou pelado. Ele está falando de outra língua. Tudo que eu tinha que fazer é pular. Não. Tá, então olha ao redor aí, só para eu ter certeza que eu não estou esquecendo nada. Posso ir embora? É tipo um sonho, né? É, estou pelado de loucura. Olha para o teu pé, vê se está pelado de novo. Dá nem para ver, né? Porque é censurado. Censurado. Então tá, então vamos pular. Ah, beleza. Eu era jovem como guerreiro e tinha acabado de merecer o meu um. Ah, eu acho que é tipo meu pai. Ah, eu acho que é tipo meu pai. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quero ir lá. Que coisa só. Que droga, eu não consigo ouvir e ler jogado. E olha só que bem feito o jogo. Realmente parece que é um sonho, sabe? Porque está tudo muito... As cores destacadas. Acho que com certeza tudo isso envolve aquela coisa de estudo das cores e tudo mais. O que é que tem aqui? Tem uns incensos muito doidos. Nada demais. Não, nada demais. Um veado branco. Tem uns bichos muito loucos aqui. Deixa eu correr aqui para chegar mais rápido. Eu estou começando a ficar tenso. Esse lugar aí é tenso, né? Não dá um... Ali, olha. O cara é um tigre com armadura? O que é isso? Eu só achei de sangue. Aproxime-se do tigre. E eu quero ir na oficina. Vai lá. Ah, ele tem uma espada encravada nele. Ah, mas era um tigre usado para combate. Olha, ele tem armadura e tal. Pois é, estou... Interagindo. Vou pegar a faca. Por que eu tirei a espada antiga? Ah, nem existe o tigre. É, eu estou doidão de ácido ainda. Mas a espada existe. Sim. Ok, vamos explorar então. Eu estou realmente com medo. O que é que temos para explorar aqui? Eu não sei, estou bem perdido aqui. Aqui que tem umas pedrinhas. Houve uma grande batalha na floresta. O tigre defendeu sua casa, mas... Mas do que? Isso que ele perguntou. Vamos subir. E com certeza é o meu pai. Ele está falando na língua nativa, né? Sim. Acredito em outra língua nativa. Está falando de outra língua, sei lá. Ali, ali, ali. Meu Deus. O bicho é muito doido. Olha só. O bicho é muito doido. Não dá para atacar? Com uma faca aqui. Ai, é F e eu que bato. É. O nome dessa terra não tem. O nome dessa terra não tem. Meu Deus. O nome dessa terra não tem. O nome dessa terra não tem. Que jogo mais bem feita, né, cara? Pô, que jogo mais bem feito isso aqui. E é legal a história dele. Prende muita atenção. O cara, daria um filme muito legal. Opa. Nosso tigre vai ter até 30. Será que eu consigo abaixar? Vou tentar matar aquele cara. Vai ter 30. Não mata mais. Eee, tigre. Isso aí. Isso aí, tigre. Tigre amigo. Tigre amigo. Boa, tigre. Posso montar em ti? Posso montar em ti? Deixa. Voltou dos mortos para salvar minha vida. Xanlar, o tigre. Mire em um inimigo e aperte a bolinha do mouse. Para marcá-lo. O tigre atacará o seu alvo. O tigre pode sentir os inimigos e ficar invisível para eles. Olha que interessante. Muito legal o que disser que... Mas será que eu vou ter isso durante o jogo? Talvez. Cara, seria uma habilidade muito legal que a gente aprendesse, né? Aham. Vai, marca o inimigo ali. Aquele de costa aí, marca ele aí. Não é inimigo. Não? Não. Tá, esse cara aqui então não é inimigo, pelo visto. Interagir. O que é que eu vou colocar? O que é que eu vou colocar aqui no churro? Se estivesse intoxicado pelo paraíso... Olha que loucura essa... Cara, é muita loucura. Quem fez esse jogo... Ele, o cara que fez o jogo, tá intoxicado pelo paraíso. Isso sim. Aliás, mira. Vai lá, tigre. Vai lá, tigre. Vai lá, é nóis. Cata, 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 cata. Já era. E eu lá, tem vários. Nossa, o tomador ele tá como mais longe. Isso. É o que eu vi? Aqui não tem o inimigo. Calma, calma, calma. Vamos indo em direção. Não matou, querido? Ele tem medo da água, ele tem medo da água. Quem não? Vou matar outro, não mata outro. Beleza. Mata. Calma alguém? Caramba. Vamos catar o outro. Não, vamos atrás dele. Nossa. Eita. Ai, quase que eu vou gastar. Aqui, ó. Olha pra trás do outro, olha pra trás do outro. Bata, bata. Tá deixando me curar aqui. Quebrei o dedinho. É, é só uma quebradinha essa. Já me curei tudo, olha só que interessante. Porque eu acho que eu tô com todas as habilidades disponíveis, talvez. Não sei, não... Vamos lá, Chig. Entendi. Tá, tem outro objetivo lá naquele canto, vai. Então vamos. Vamos lá. Vem com a gente. Onde o Chig tá indo? Olha pra ver se o Chig achou... Ah, não. Ele só tá tudo bom. Ele só foi de uma olhé, só. Tá brincando na água, feliz. Tá, tá. Bem feliz, tipo... Íh, água! Por aqui mesmo? Acho que não, hein. Acho que é. Nossa. Muito parkureiro, hein? Muito parkureiro. Vamos lá. Seu tamanho. Tá bom. Tá. Tá, onde tá os outros pontinhos dourados? Tá lá. Ô, cara, o Chig tá invisível? Tá invisível. Tá, vamos olhar primeiro esse altarzinho aqui, ó. Que eu até fiquei um pouco curioso, sinceramente. Dá mais aqui? Dá. É por isso que eu fiquei curioso? Hein, caramba. Já mando uma cara. Tá aqui, lá, isso. Vamos matar todo mundo, isso aí. Que louco. Boa, Pammis! Vai em direção a outra, vai em direção a outra. Ai, caramba. Boa, Pammis! Boa, matou? Jogou mesmo em alguém? Só ela pegou. Nossa, que negado. Boa, Pammis! Saiu. Meu Deus, que negado. Clique, 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 clique. Ah, matei. Calma, calma, calma. Tô com medo. Mata, Tigre, mata! Não deu, não! Nossa, Tigre! Por que que eu morri? É, foi muita loucura esse... O Tigre nos decepcionou agora. O Tigre decepcionou? A gente decepcionou o Tigre. A gente que decepcionou o Tigre, que não conseguiu matar. Tá ali, ó. Ih, desde o começo. Eita, que maravilha. Ah, vou adiantar essa parte. Tá, os caras tudo tão vindo aí. Deixa eu aproveitar pra me curar. Desceu? Correu ou não? Matei, clica, clica, clica. Joga a faca em alguém. Não jogou. Não, morreu todo mundo. Olha o redor aí. Ih, caiu. Caramba, meu Deus. Caramba, meu Deus. Não jogou ninguém. Deixa eu me curar, só pra garantir. Calma, calma. A vida vai... Vai... Eu vou perdendo vida, mas eu não sei como. Tá, onde tem os pontos dourados? Dá uma olhadinha. Vamos lá. Tem embaixo aqui. Quer dizer, lá em cima, né? E qual que é que é aí, então, Gomes? Por aqui mesmo. Por aqui também. Por aqui também. Rota de pedra, né? Rota de pedra, né? Rota de pedra, né? Rota de pedra, né? Oh, meu Deus. Rota de pedra, né? É aqui mesmo que eu tenho que ir? Isso, isso. Tá, então. Manda o ataque ali. Vou lá, tigre. Se tu clica, tu joga uma faca? Não. Não, não dá. Ah, não. Clica, 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 clica. Joga uma faca em alguém. Jogou, matou boa. Vai. Olha o tigre. Olha o tigre. Nossa, ele fica jogando uma faca. Não é uma faca. Nossa, tem que me proteger. Eu morro, eu morro. Vai, tigre, vai, tigre. Ai, meu Deus, só atacar o tigre. Ali, ó. Eu vou atacar isso. Boa, clica, clica. Clica, joga uma faca em alguém. Jogou, ótimo. Isso é muito bom. Cara, essa habilidade que a gente comprou... Tá, aqui acabou os inimigos. Oh, meu Deus. E conseguimos, então, pô, mas que bom. Pensei que a gente não ia conseguir. Deixa eu até me curar aqui. A vida do tigre, coitado. Não, tá boa. Você tá um pouquinho ferido, só. Ah, não, ele vai curando ainda. Ah, tá ótimo. Tá, o que é isso, então? O que é isso? Estabilizamos isso? Tem que girar, isso aqui? Do lado tem um negócio estranho. Interagir. Eita. Eita. Fodua. Meu Deus. Ok, parece ideal pra mim. Então, eu vou proteger do mal. Eu acho que tem que fazer virar duas estátuas, talvez. Vamos lá no outro ponto, né? A única coisa que tá marcada mesmo. Mais um sino daquele girando torto. Quase caindo. Vou subir aqui. Ih, já tá na batalha, já. Ai, caí. Caiu, caímos, caímos. Tá, manda ele atacar aqui dentro, ó. Olha pra eles, olha pros inimigos. Meu Deus, caralho. Cair. Consegui? Ai. Ai, meu Deus. Ô, clica, clica. Clica, joga pra ninguém. Jogou, matou. Querteu, matou. Querteu, consigo. Meu Deus, matou. Quertei, cogarra. Olha, olha o redor aí. Olha o redor, ali. Querteu, matou. Clica, clica. Vai, vai, vai. Boa, Pommes. Joga em quem? Clica, clica, clica. Joga em quem? Não sei. Cura. Ih, morri. Sai correndo. Não, morri. Você correr. Matou. Boa, Pommes. Acho que deu. Ah, Deus, matou. Caramba, que sorte. Ufa, eu acho que, cara, mais uma faquinha pegava na gente e já morria, cara. Nossa. Esse sonho é de matar mesmo. É, com certeza. Esse sonho é um pesadelo muito louco, muito impressagem. Na real, já estava grande demais para ser um sonho. Já nem estou entendendo direito o que está acontecendo. Tá, tá muito louco. Ali é outra estrada. Não acredito nos meus olhos. O primeiro dos míticos de sino de... não sei o que lá. Mas o sino não tocou. Tá bom. Tá bom. É sino que gira? Será que existe um sino assim que a gente gira e sai fazendo barulho? Sei lá. Eu tipo, tenho sinos na China que não tem aquele badalo, né? Você só bate nele assim. Mas na Índia, sei lá, não conheço os sinos da Índia. Tô preso na escada, que droga. Vou, vou, vou aí. Boguei, boguei. Tá, continua. Vai. Continuamos. Buguei na escada, só leve bugadinha. Alcance o sino da iluminação. Shang-La incendiário. É isso mesmo? Incendiário. Que engraçado, hein? Clique para marcar o inimigo. O tigre... Como? Distrairá o incendiário. Nossa, não consegui ler. Distrairá. Porque está azul, me confundiu. Nocautei o incendiário por trás enquanto ele está distraído. Putz, é só... Ah, entendi. Então tá. Beleza, é um chafãozinho. É, que engraçado. Olha o estátua olhando pra gente, que loucura. Sai, mulher, sai. Ih, tem um monte de isso que eu perguntei. Caralho. Vamos lá, tá indo lá. Ele tem que distrair, a gente tem que pegar ele por trás. Beleza, tá. Clica, clica. Matou um. Clica. Meu Deus do céu. Clica, clica. Matamos outro. Sai de perto do incendiário, sai de perto do incendiário. Deixa ele procurar. Manda distrair o tigre. Digo, o tigre distrair ele. Clica nele. Clica sentando aqui. Agora, agora, pelas costas. Morre. Deus do incendiário. Morreu? Morreu. O tigre tá pegando fogo, mas não dá nada. Tá sossegado. Morreu mesmo, tigre? Morreu? Não, tigre da mãe. Matou o nosso tigre. Tigre da mãe. Olha, atrás de gente. Atrás de gente tem... Morreu. Muito fácil matar esses carinha aqui. Patinha, patinha. Ali tem mais outro vindo, ó. Eu vi. Marcou ali, ó. Tá marcando. Ah, o tigre tá voltando. Ah, ele demora um pouquinho. Bem, querido. Morre. Fato, fato. É, a Pamis, a Pamis quer atacar a faca de qualquer jeito. Dá uma olhadinha ao redor aí, enquanto a gente espera o tigre voltar. Pronto, tigre... Maravilha. Ai, tá atacando os carinha ali, ó. Meu Deus. Beleza. Vamos lá, tigre. Vamos lá. Não morre, hein, tigre. Recupera a vida aí. Força aí, tigre. Força aí. Vem, vem. Vou te dar uns sucrilhos pra comer. Sabe aquele tigre... É a energia que te dá força. Eita, porra. Eita, eita. Foge, foge, foge. Vai, tigre, vai. Tá, olha pra ele. Mandou o tigre... Ele mandou. Então deixa ele distrair pra gente matar. Eita, calma. Calma, calma, calma. Vai, vai, vai. Isso, ótimo, ótimo, ótimo. Não pra veia. Pronto. Ae, que lindo. Sem diário, não são de nada. Não são de nada. Dessa vez ele não sofreu. Hum, paizinho. Ah, ali. O que é aquilo ali? Viados? Quantos viados mortos, né? Porque, gente... Viados mortos... Fazer o que, né? Homofobia, a gente faz isso. É, tá, tá complicado. Quando criança, meu pai contou a história sobre os sinos de Shang-La. Shang-La. Ó, tigre vai doidão. Dispulsavam o mal da terra. É, eu usava como os teus pais, o sino irá encontrá-lo. Nossa, teoria... Olha! Eita. Meu Deus. Manda o tigre cortar a corda aí. Não. Então eu corto. Não, não tem que interagir. Vamos lá. Ah, mas olha o tamanho da corrente que eu corto. Ah! Ah! O sino flutuante. Beleza, matar uns carinhas. É, agora eu exposti um. Opa! Voltou, vida real. Ah, entendi. E ele falou, né, que os sinos espantariam o mal da terra. Daí ele bateu uma vez e matou todo mundo. Ótimo. Como é? A ilusão de quando alguém fica doidão, tá bem criativo mesmo, hein? Bastante, hein? Essa aí é da boa mesmo. Essa é, essa é. Essa é da boa. Nossa. Isso. Aí botou na moldura aqui e se enrolou no chão pra tirar o... Eu esqueci de voltar o vídeo e cortei o pedaço do cutscene, desculpa aí. Falando em idioma esquisito. Ah. O que foi? Sei lá, mas foi estranho. Ah. Aquela coisa tava aqui quando se mudaram? Ah. Isso? Me disseram que era uma herança da família Gale, passada de geração em geração. Eu não disse isso antes? Não. Não disse. Oh. Você pediu pela versão curta. Você pediu pela versão curta. E nós te pedimos pra pegar um pouco daquele bagulho bom, né? É. Achou algum? Eu estava ocupado. Certo. Tá tudo bem. É, é. Sem problema. Sem problema. Mas você... Na próxima fixe. Mas, se você achar que ele tanca, lembre da gente. Eles querem a erva. Tá bom? Bora, Jim. Enviaremos alguém aqui pra buscar o resto das nossas coisas, tá bom? Tá certo. Tchauzinho. 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 Beleza. Então a gente ficou doidão, acordou ali, os cara virou, você estava falando uma língua estranha, não sei o que lá. E explicar, explicar, não explicou, né? Porque a gente já estava dentro da nossa casa, então a gente não sabe se já estava ali, se a gente voltou aqui. É, eu fiquei bem confuso com isso, mas acho que a gente vai explicar. A gente, com certeza, ali não ficou claro também, mas a gente pode ser um pedaço da história do nosso pai, né? Eu acho que era mais ou menos isso. A Residência de Galha agora é sua, você pode comprar itens e tal, é normal, como se fosse um forte. Sim. Mas então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse episódio, querem mais Far Cry, comentem aí embaixo. Isso aí é muito importante pra gente saber se continua. Ali tem mais uma missão Y que a gente vai fazer agora no próximo episódio. E é isso. É isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. E até mais. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto